O que? O que foi esse raio? Poseidon! Seu cosmo está centenas de vezes mais poderoso! Essa armadura de ouro acabou me salvando. Mas e os outros? Seiya. Aiorus não foi o único que ajudou. Meu mestre Kamos também me deu sua força. Ah! Armadura de ouro de aquário! Seiya. Yoga. Não vou deixar que lutem sozinhos. Ah! A de Libra também! Eu usei o que restava da minha força para teletransportar armadura em segurança. Eu mal consegui. Está salvo, Kiki. Mestre, eu farei bom uso da armadura de Libra. Vocês ainda pretendem me desafiar? Sua estupidez não tem fim. Ah! O cosmo dele é inacreditável. Ele é um deus. Talvez não sejamos capazes de derrotá-lo, mesmo com a ajuda das armaduras de ouro. Nós não precisamos derrotá-lo. Só temos que desequilibrar Poseidon de novo. E enquanto isso, salvaremos a Saori! A flecha de ouro vai perfurar você! Posso esmagá-lo? Eu posso esmagá-lo com apenas um dedo! Lutem! Aion, que sagitarem-me, por favor, por Atena! Me empreste sua força mais uma vez! Vou mostrar que... Até mesmo as armaduras de ouro são insignificantes perante um deus. Temos que lançar todo o nosso cosmo nele! Mesmo que a gente não consiga derrotá-lo, Nós podemos, pelo menos, atordoá-lo por um tempo! Eu despertei completamente e vocês ainda se opõem a mim. O molho são muito estúdios. Prudente, ordem! Vocês não entendem? Atena já está morta. Tenho que fazer isso. Essa luta não tem o menor sentido. Eu não vou desistir! Eu sou um cavaleiro. Encarregado de proteger Atena! Eu darei a minha vida! Para salvar a Saori! Vamos, Cosmo! É hora de um milagre! Eu não vou desistir! Vencedores! É dever de um cavaleiro! Defender Atena e o mundo!